Quando você pensa em um nome, vem à sua memória todo o perfil que mostra e identifica a pessoa. Você tem todo o histórico dessa pessoa, do que ela fez, do que ela é, do que ela faz. Por isso Deus deu nomes a todos os seres vivos para que cada um fosse conhecido pelo seu nome. Exemplo, quando você pensa no leão, vem à sua mente o perfil de um animal forte, tipo o rei da selva. Quando você pensa no nome de Abraão, então você tem o perfil do pai da fé que creu contra a esperança. Quando você pensa no nome de Davi, você lembra do garoto que por sua fé matou o gigante e por aí vai. Se você juntar todos os nomes dos heróis da fé citados no livro de Hebreus, nós temos a história de fé e coragem de cada um. Pessoas cuja terra não era digna de tê-las. Bom, mas ainda assim, eles nada podem fazer pela gente hoje. O que temos são exemplos de fé em Deus de cada um. Agora, pensa aí no nome do Senhor Jesus. Você, nesse momento, tem um caráter de Deus. Quando você pensa no nome de Jesus, você tem toda a história, desde o seu nascimento até a sua morte. Você lembra do que Jesus fez, do que ele faz e do que ele é capaz de fazer. Falo isso para que você nunca se esqueça do poder do nome de Jesus. Não se deve brincar com o nome dele. O nome dele é o único que deve ser invocado para livramento de qualquer que seja a dor ou sofrimento de qualquer que seja a situação de perigo, vida ou morte. O texto sagrado diz o seguinte. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Livros de Atos 12 e 4. O nome de Jesus é o único que deve ser invocado. Se você invocá-lo agora, ele te livra de qualquer que seja o mal ou perigo que você possa estar enfrentando. Não se esqueça. O fogo está aí. Deus te abençoe. Até a próxima. Com certeza, fé contra todo o mal. Com certeza, fé contra todo o mal.